Mais uma vez aqui para fazer uma brincadeira muito legal com a Ana Lu e Isabela A Ana Luísa está aqui de amarelo e a Isabela está aqui de vermelho E cadê a torcida da Isabela? Essa torcida tá legal E a torcida da Ana Luísa? Muito boa também, galerinha A brincadeira vai ser elas têm que adivinhar as cores aqui no combinado daqui de baixo, galerinha E você vai estar aí para deixar o seu like e deixar os seus comentários se vocês gostaram Vamos lá, vamos começar aqui, galerinha pela Ana Luísa Vai, Ana Luísa Será que ela vai acertar as cores aí? Vamos lá, galerinha Epa Não está certo Vamos lá, o tempo está passando Errou Uh, está nervosa, galerinha Vamos lá, vamos lá Opa Está passando o tempo Não, não está certo Não O tempo é esgotado Ela não acertou Uh, agora vai a Isabela A Isabela agora vai caprichar E um, dois, três E aí, galera E se você gostou Se inscreva no canal E deixa seu like Tchau 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 Tchau